E aí, família? Tudo frio com vocês, é, gente? Porque aqui tá muito frio. Bom, estou chocada sobre a Bel. Vou trazer aqui pra vocês, tá? Antes, quero mostrar uma oportunidade pra você que tá aí me assistindo. Então, presta atenção nesse depoimento, ó. Fala, Guga, de boa. Mano, esse mercado é maravilhoso. Em sete dias tirei o valor que ganho aqui na empresa. É surreal. Valeu mesmo, mano. Sou muito grata a você pelo suporte que você me deu. Tamo junto. Gente, com apenas um celular conectado à internet, é possível fazer uma rendinha extra aí na internet. Gente, não é mentira, não é falcatrua, não estou aqui te enganando, nem o Guga. Gente, não adianta você achar que dinheiro vai cair do céu, porque não vai cair do céu, tá? Você tem que aprender e dar o seu primeiro passo. E tem algumas vagas aí disponíveis pra você que ficou interessado, belezinha? Inclusive, se você chegar no Guga e falar, ó, eu vi lá no canal da Caça, você vai ganhar uma aula totalmente gratuita. Bom, adiciona lá, salva o contato do Guga, belezinha? Fala que você veio aqui no canal pra você ganhar a aula gratuita e seja feliz aí com uma rendinha extra. Fechou? E já chega aqui, explodindo o dedo no like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sino de notificação que amanhã vai ter pós-jogo, live. Deixa eu dar a informação, depois eu falo dessa live que vai acontecer amanhã. Gente, Palmeiras treinou hoje, né? E vai com força máxima, vai com força máxima contra o Flamengo. Tem muita gente, na verdade muitos jornalistas, dizendo que vai ser um jogo de liderança, né? Pra assumir a liderança, mas, peraí, mesmo que o Palmeiras não vença o Flamengo, o Flamengo não vai passar o Palmeiras, não, nessa rodada. É lógico que pro Palmeiras é interessante ganhar, né? Porque você abre mais pontos. E pro Flamengo também é interessante ganhar, porque se aproxima do Palmeiras, mas o jogo é no Allianz Parque, a torcida tá preparando uma festa muito bonita. O Flamengo, sim, vem num bom momento, mas o Palmeiras também vem num bom momento, né? Ah, como eu trouxe ontem pra vocês, o próprio Juca Kifuri falando aqui, o momento do Flamengo é melhor e o Flamengo, tecnicamente, taticamente, é melhor hoje, né? Tem jogadores melhores. Vocês duvidam de Abel Ferreira? Vocês duvidam desse elenco do Palmeiras? Gente, desculpa a minha voz, tá? Porque o resfriado me pegou. Esse tempo maluco, né? Fazer o quê? Mas assim, eu deposito todas as minhas fichas e confiança no Verdão. Pode dar merda? Pode. Mas, confio e vamos com tudo. Você que vai estar na minha SPARC, cante até que falte sua voz. Cante por mim, que não estarei lá presente. E assim que acabar o jogo entre Palmeiras e Flamengo, corram pro canal, tá? Eu vou fazer uma live aqui no canal. E, gente, eu almocei ontem, vou falar novamente aqui. Porque, se você comprar o Palestrina Tokens, que é o segundo link aqui da descrição, você vai concorrer amanhã a uma mini barra de ouro escrito Palestrina. Gente, é ouro de verdade, em parceria com a Golden Tokens Brasil, tá? Que proporcionou aí essa barrinha pra que eu pudesse sortear no canal pra vocês. Vocês sabem que comprando o Palestrina Tokens, você não vai ter só o sorteio da mini barrinha de ouro. Vai ter de camisas do Verdão, ingressos e outras e outras coisas que eu vou sempre estar aparecendo aí com surpresa pra vocês. Se você já tem o Palestrina Tokens e quer adquirir mais números, fiquem à vontade. Lembrando que é limitado, tá bom? Mas, ó, serão mais de 120 sorteios no ano. Então, a chance de você ganhar é muito grande. Tá bom? Vou deixar o segundo link aqui da descrição. E, gente, chocada com a Bel. Eu corri pra gravar esse vídeo aqui pra vocês. É lógico que eu tenho que tirar uma casquinha antes do Atlético Mineiro, que perdeu em casa pro Goiás. Casquinha do Cuca, né? Uma casquinha do Cuca. Ô, Cuca, 11 contra 11? E aí? Não ficou melhor o 11 contra 11, não? Qual é a desculpa dessa vez? E por que que eu falei que estou chocada com a Bel? Que envolve o jogo de Atlético Mineiro e Goiás. Mas, prestem atenção nesse mapa do calor. Vou colocar aqui pra vocês. Gente, prestem atenção no mapa do calor. O vermelhinho, pra quem não sabe, simboliza ali, né? Onde os jogadores estão mais posicionados durante o jogo. Deixa eu ler aqui pra vocês a fala do Abel, que virou revolta em Jorginho, no próprio Cuca. Mano Menezes também falou, é lógico. Mano agora tá falando que gosta do Palmeiras. Não, que gosta do estilo do Abel jogar. Não vou dar palco com o Mano Menezes, não. Tá? Não vou, não. Mas, nem o assunto não é ele. Lembram? Vocês lembram, olhando aí pra esse mapa do calor, o que que o Abel falou? Quando ele assistir o jogo, vai entender que tinha muitos jogadores por fora do nosso bloco. E você tem que colocar gente por dentro pra atacar a nossa linha. Ele tinha as pontas por fora, os dois laterais abertos, o zagueiro por trás, mas poucos jogadores por dentro do nosso bloco. E o que que mostrou aí, nesse mapa do calor aí, contra o Goiás? O Abel tinha razão? Esse é o estilo de jogar do Cuca? O Abel tinha razão ou não tinha? Em entendedores, em senhores da imprensa, em senhores treinadores. Que olha a diferença de Abel Ferreira pra vocês. O Abel estuda, o Abel faz livro. O Abel, muita gente zoando, o Abel dá palestra nas coletivas dele. O Abel dá aula. Respeitem o Abel. Vocês entenderam, né? Essa fala do Abel foi após a gente eliminar o Atlético Mineiro. Esse mapa do calor que eu estou mostrando pra vocês, foi do jogo agora aí, contra o Goiás, que eles perderam em casa o que foi vaiado lá no Mineirão. E eu acho pouco. Não jogou nada no jogo aqui no Alliance Park. Foi anulado totalmente. Totalmente. Então, assim, fica aqui pra vocês analisarem, né? Com a fala do Abel e esse mapa do calor aí, o quanto o Abel é competente. O quanto o Abel consegue enxergar pros seus jogadores, ali dentro do jogo, e consegue, ao mesmo tempo, ter a visão de como tá o seu adversário. De como ele se posiciona dentro de campo. E, gente, isso é pra poucos, tá? Isso é pra poucos. Parabéns pela aula que você dá. Continue assim, Abel, que amanhã dê uma aula no Flamengo também, assim espero. Né não, gente? Tamo junto. Vejo vocês amanhã aqui pro pós-jogo no canal. Obrigada por ter mexido até aqui. Deixe seu comentário. Compre o palestino na Tokens. Até mais. E avante, palestra. E avante, palestra. E avante, palestra.